Ai gente, olha só, olha só gente Eu vou conseguir a conquista, não, melhor, conquista né, mas eu vou conseguir comprar a skin braga da rapaz What? O que que aconteceu? Peraí gente, ai peraí gente, eu não sei porque eu tava de filhote, porque bugou Eu cliquei no adulto, eu vi eu clicando, eu não cliquei errado Ai gente, isso aqui tá demorando muito, socorro Não quer pegar Foi Ai, começou, peraí Ó gente, quando eu dar esse bug, é só vocês fazerem isso Que eu tava comigo de fazer isso, mas eu só fazer isso aqui gente, ó Ó, é só fazer essa bosta aqui, no offline né Só no offline, aí foi que no offline, aí clicou no adulto, aí foi Aí agora ó, tá aqui adulto, né, olha o tamanho do bicho Aí é só clicar aqui, pronto Clica no adulto, pronto Ai gente, agora finalmente vai, pelo amor de Deus Ai gente, agora finalmente vai, pelo amor de Deus Eu odeio o cavalo, gente, não gosto Vamos para, tá fazendo que é parada aí E aí Eu acho que é isso aí Ó, o bicho não tá me acertando não Ó, a minha energia né Olha, é uma bosta Vamos aumentar aqui Ai, o que que ela tá fazendo parada ali? Tá abrindo o baú na hora errada, né? Ó, não vou deixar o bicho me acertar não Fazer assim, ó, pra não acabar em minha energia junto, né? Meu Deus, ela não sai do coisa ali, do menu Ai Ai, peraí, 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 peraí Ai, pronto, o bicho tá me acertando agora O que que ela tá me acertando agora? O que que ela tá fazendo parada? O que que ela tá fazendo parada? Ela me ajuda? Ai, outro bicho Ô, não sai daqui Ai, outro bicho Tenta e nove já Ela continua ali parada Vou usar essa skin Não Não, não, a skin também não Eu acho que eu vou usar essa aqui Eu vou usar essa aqui Ah, não, esse é horrível Ah, não, esse é horrível Que ouro Isso aqui é muito grande, né? O tamanho Oi Não, esse é horrível Ai, não sei Eu acho que eu vou usar essa skin Eu não sei, gente Ah, eu acho que vai ter que ser essa aqui mesmo Que? Ai, que maravilhoso Toma, bicho Toma, bicho Toma, bicho Toma Ela continua parada Jesus, eu vou bater nela Ou eu vou sair do jogo, né? Ai, porque ela tá parada Tá fazendo o que? Não tá ganhando nenhuma mista Tá fazendo o que? Eu vou ter que upar sozinha, né? Gente Ai, eu consigo fazer tudo só Nem preciso Continua parada aí Tô nem aí Bicho Sempre me acerta Olha lá Como eu odeio o cavalo Bruno, fica quieta aí Porque eu tô gravando Meu Deus 115 de vida De vida não De dano 115 não Eu Deus Cento Cento e Cinco Acho que eu não tá aqui Esqueci Bruno Baixa Começou a espirrar Da bem que eu tô Na cobertinha aqui Tô dando Tô dando um casinho Meu Deus Continua parada ali Eu vou ali ver Vamos ver, né? Ela vai tá parada Com certeza Tá fazendo o que? Deixa eu aumentar aqui A bosta Deixa eu ver Alá! Tá fazendo o que no menu? Tá fazendo o que? Jesus Vamos lá Eu te ajudo Ela tá parada ali De que fazer essa bosta Sozinho Bruno Abaixa Bruno 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 Abaixa mais Pode abaixar mais Ai que chato Esse bicho é muito forte Sai do server Logo Deixa aqui Com os bichos Bem fraquinhos Aqui Pra poder matar logo Ai Só que não A pacha A pacha Ela continua parada Socorro Matei nela Traz o bicho ali O bicho vai até Matar ela Ó Ué Vem cá bicho Olha eu tô aqui Vem bicho Ó a matela aí Tchau Corre 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 Cavalo lento Nojento Podre Mota O bicho Não vai conseguir Pula Corre Meu Deus Que bicho lento Não tá correndo Tão de mim não Parou Parou Opa A gente está O bicho Tá matando O bicho Não quer matar Ela Tô Vendo Ah Cavalo Cavalo Não Macaquinho Esse macaquinho Nós já tirou Toda a minha vida Carabe 120 Ela vai ficar ali Até eu chegar Nível 50 Gente Ai gente Ai gente Não tô Acreditando Que ela Não vai Me ajudar De duelo Assim Nível 43 Mamãe Fica quietinha Mamãe Desabosta Abaixa Mamãe Faz problema Abaixa Ela tá parada Ali Ela vai te ajudar Eu vou te ajudar Me ajudar Me ajudando Muito Tá parada Ali Fazendo nada Tá abrindo Baú Que baú É esse Que não tem fim Tá fazendo O que ali Quando eu chego Nível 50 Ela vai sair Do menu Ela deve Tá olhando Que nível Eu tô Com certeza Tá melhor Ah tá 43 Vou continuar Aqui Ah 49 Vou continuar Aqui Ah tá 50 Tá 50 Vou sair Do menu Pronto Ó 44 Ela viu Com certeza Tá me ajudando Muito Olha só Como é que ela tá me ajudando Gente Olha só Ai me acertou Caralho A mulher avisou A mulher avisou Do lado Eu acho que ela saiu do menu ali Vou dar uma olhadinha Vai sair dali a qualquer momento Ó Cadê Tu fez isso? Ih Ih Tá um bicho feio Meu cavalo é mais bonito que vocês Olha só Eu tava achando um cavalo horroroso Agora que eu gostei Meu Deus Eu não tô fazendo nada Vou pegar uma grama aí Peraí Bicho Não morre nunca Pegar aqui a graninha Peguei Outro bicho Jesus Sai de mim Ai Mas eu tava morrendo Não Errei Menina Tá entrando Menina Tá entrando no jogo Ah Ela saiu Deve ter bugado Ah Não tô falando Ela saiu agora Me ajudou bastante Batei nela agora Toma Tô aqui o pano Sozinha Vou nem falar nada Acerta logo Toda hora falhou Não quero falhar não Ai Peguei a flor Peguei a planta Sem querer A flor Ah Tô pensando Tô pensando Tô pensando no bicho Ali na frente Vamos ver como é que o cavalo Cava Vamos ver como é que o cavalo Cava Coisa feia Acabando Mamãe Eu vou ficar quietinha Você esqueceu que eu tô gravando Mudo Que? Que você disse? Que você disse Bruno? Mudo, mudo Que mudo? Não tem como botar em mudo não Ah tá Abaixa Olha aqui Abaixa Bruno Eu tô gravando Mas tem que baixar Eu tô gravando Vai dar direitos autorais Tô falando aqui Todas as vezes que eu tô gravando Ninguém cala a boca Só quem tá participando do vídeo Pode falar Ai morre logo o bicho Morre Peraí Tô gravando Eu acho que é o meu pintor Fica aqui a venda Não é isso não Já Essa cultura tá dando a venda Né? Começou Ela tá no menu de novo Quer ver? Ela tá parada ali Não acredito que ela tá no menu Gente Não tô acreditando nisso Gente Quando chegar nível 50 Eu vou sair daqui Não aguento mais ver a cara desse cavalo feio Morre, morre, bicho Morre nunca Ai, esqueci de acertar o outro Peraí Esqueci de mentar aqui Ai, esqueci Ai, menina tá vindo Menina tá vindo Morre logo, bicho Morre nojento Morre Isso, pelo amor de Deus Não sabe Não sabe o que é Peraí Não sabe o que é Não sabe o que é Não sabe o que é E tu viu que ele botou Eu disse Que esses fatos Também Ano aberto Eu disse Eu disse Eu disse Olha lá, tá no menu de novo. Ai, acerta o outro, não acerta esse não, acerta esse aqui que tá com mais vida. Ah, eu tô gravando com a boca, até ela precisando de nível. Oh, abaixa! Ah, eu tô gravando com a boca, até ela precisando de nível. Ah, eu tô gravando com a boca, até ela precisando de nível. Ah, eu tô gravando com a boca. Acerta esse, pelo amor de Deus. Ah, atrás de vida, tá maluco! Ah, escrevi errado! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, tchau!